Bom, primeiro, dando sequência no fortalecimento da equipe para a temporada. A gente teve a felicidade e já vem acompanhando o Luiz Gabriel no Curitiba e tivemos a oportunidade junto com o clube e os seus empresários de trazê-lo. Então, é com felicidade e desejamos boas-vindas a você, Luiz, e que você possa contribuir da mesma maneira que você fez no Curitiba, aqui no Novo Horizontino. Nosso torcedor tem muita expectativa em relação ao ano e eu não tenho dúvida que você vai acrescentar, que você vai nos ajudar com a sua capacidade de jogo, com o ser humano que você é e nos deixa felizes a sua vida. Então, seja bem-vindo aí e que tenha aí um final de temporada, meio, da melhor maneira possível. Ok? Bem-vindo. Obrigado. Então, eu quero agradecer primeiramente a todos pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui no clube, clube muito organizado. Os jogadores, todo o staff, me receberam muito bem. Então, só tenho que agradecer mesmo e eu tenho certeza que eu vou fazer um ótimo ano e, consequentemente, o clube também. Então, eu sou um meio campista que gosta muito de tacar a bola, gosto muito de achar passo. A marcação também minha é muito forte. Então, tenho certeza que com as características aí que o professor Eduardo gosta, eu vou me encaixar muito bem. A expectativa é a melhor possível. Tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente está trabalhando muito firme em cima do acesso. Ano passado, infelizmente, tivemos a queda. Mas eu tenho certeza que esse ano a gente vai voltar para um lugar que a gente nunca devia ter saído, que é um time gigante organizado. E eu tenho certeza que com acesso a gente chega para a Série B fortalecido e vai dar tudo certo. Que seja um ótimo ano para todos. Legenda Adriana Zanotto